Hoje, dia 1º de maio, mas para 12 milhões de brasileiros é o dia do trabalhador à procura de um trabalho. Saem de casa à procura de placas, precisa-se e só encontram placas, não há vagas. Mas grave, 5 milhões de pessoas estão desalentadas, nem saem mais de casa à procura de um emprego porque não têm mais esperança. Ao lado disso, nós temos trabalhadores que estão perdendo a sua renda, graças a uma inflação galopante. O prato do brasileiro não é mais do arroz e feijão, mas do arroz ou do feijão. O gás virou lenha. É preciso parar com essa triste realidade. Que nós possamos, o ano que vem, comemorar o dia do trabalhador com mais emprego, mais renda, sem inflação e dignidade. Eu fui prefeita de Três Lagoas e aqui nesta cidade eu fui considerada a prefeita da indústria e da geração de emprego. Esta única empresa tem a capacidade de gerar mais de 1.200 empregos diretos. É isso que nós queremos para o Brasil. A reconstrução do Brasil passa por geração de emprego, renda e cidadania plena.